Gato moleque na casa, meus putos, 2725 somos nós, meu people, somos nós. Então parece que o Salgadinho tem dói-dói, tem dói-dói na moleirinha. O coletivo que julga Ricardo Salgado recusou a suspensão do julgamento do antigo banqueiro, ou seja, não aceitou o requerimento de defesa que alegava declínio cognitivo progressivo. Declínio cognitivo progressivo? Então quer dizer que o homem vai mesmo ser julgado? Isto é uma pouca vergonha. Uma das testemunhas chamadas a confirmar os vínculos de Alzheimer do antigo presidente do BES foi o padre da família de Ricardo Salgado. É pá, para tudo. O padre da família? É pá, isto é que são famílias mesmo cheias da pasta, pá. Até tem um padre e tudo. Onde é que será que se compra um padre? Por acaso gostava de saber. Pode fazer falta uma pessoa ter um padre ali guardado no guarda-fatos. Diz conhecer Ricardo Salgado há mais de 20 anos. Sim, há mais de 20 anos. Exatamente ao mesmo tempo que celebra a missa na Capela da Família. Olha, o padre, olha que me diz outro, pôr as mãos no fogo? Ai, não ponho por ninguém. Tenho dúvidas. Olha aí, eu acredito em Deus, até sobre Deus tenho dúvidas. Põe as mãos no fogo? Não! Por ninguém! É pá, eu até acredito em Deus, mas também tenho dúvidas. Tenho dúvidas que será que Deus existe? Onde é que foram buscar este padre? É pá, mas isto é uma família tão rica e vai-me comprar um padre da Wish. Um padre que nem sequer acredita em Deus. Está tudo maluco. Este gajo, o Salgado, afinal, é muito tão mediocre, pá. Não ponho por ninguém. Tenho dúvidas. Olhe aí, eu acredito em Deus, até sobre Deus tenho dúvidas. Mas, como amigo que é, não abandonou-nos. É pá, pois é isto. Tem que se dar a mão ao amigo, pá. Uma das três testemunhas ouvidas esta manhã diz até compreender o porquê do ex-banqueiro estar agora a apresentar sinais de Alzheimer. Pois, tanto a titaneia e pancadaria, eu acho que estava pior que ele. Ai, coitadinho, tem batido tanto no menino que ele agora está com Alzheimer. Estava pior que ele. Eu, a certa altura, fazia-lhe perguntas e ele ficava assim, olhar para mim. Eu não sei isso. Agora dizem que é Alzheimer. Mas perguntas é que é. Até pensava que era surdez. Ai, o padre pensava que o gajo estava surdo. Olha lá, então, bicho, estás-te a sentir bem? O gajo não dizia. O que é que tens aí no canto da boca? Tiveste a ver um local? Ah pá, o gajo está aí a surdo. Estava que era surdez. Porque eu podia ser olhar para mim. E depois era melhor também... Eu só olhar para ti com o cara de parvo, não é? Não ouvi-te o que o padre disse e tal. Portanto... Não é que é uma ausência. Portanto... Notei, sim. Ah, é uma ausência. Diz também que o que o fazia sofrer mais eram os lesados. É pá, isso é verdade. É pá. O salgado... É pá, o homem não dorme. O homem não dorme. Lesados que não perdem... O homem não dorme à conta dos lesados. Pá, tem pesadelos todas as vezes. O Carlos Salgado deixou uma provisão para os lesados para ser recebido de uma totalidade. Uma provisão? O que é feito? Está confirmado? Em todos os processos, não é? Ah, e há carinha desta advogada. E aí, até mesmo carinha de lã-mocos. A primeira verdade sobre estes factos. E me sinto a todos. Pena que às vezes não nos queram ouvir. Não querem ouvir. Os sintomas de declínio cognitivo progressivo confirmados através de um atestado médico... É pá, eu acho que deviam dizer quem é que foi o médico que passou um atestado a dizer que o gajo estava com princípios de Alzheimer. Que era para irmos lá todos cagar-lhe à porta. Isso é que era. Mas através de um atestado médico... Digam lá quem é que foi o médico. ...levaram a defesa do antigo presidente do Banco Espírito Santo a requerer a suspensão do julgamento que acabou recusada pelo tribunal. É pá, uma pouca vergonha. Então foi recusada, pá. Esta limitação não é impeditiva da prestação de declarações. Não é impeditiva. Tu pô, mas chega lá e não se lembra. O advogado de Salgado. Não se lembra de nada. Respeito. E portanto o que eu espero dos tribunais é que sejam tribunais. Olha o outro chartel. Que não julguem como se estivessem numa rede social. É pá, isto ser advogado deve ser muito difícil. Porque isto... Olha pá, esta trombola as anas, não tem vergonha nenhuma na cara. Eu peço respeito por isso. Pedir respeito, pá. Ó pá, respeito devia ter tido a tua mãe. Que não devia ter aberto as pernas. My God!